E a gente volta a falar do caso da morte do vigilante na GO-020. O motorista envolvido no atropelamento continua preso e proibido de dirigir por 4 anos. O vigilante Clemilton Lemes foi enterrado em Trindade no final da tarde de hoje. A família pede justiça. O corpo do vigilante Clemilton Lemes, de 38 anos, foi velado nesta igreja, no setor Maísa 2, em Trindade. Amigos e familiares emocionados deram o último adeus ao vigilante. Os pais do vigilante vieram do Pará. Eles chegaram no final da tarde desta segunda-feira. Tem sido muito doído, muito cruel. Há notícias que nenhuma família quer receber. Nós não esperávamos. Está sendo uma coisa muito doída. Não só para os pais, mas para mim, que sou punhada, para os irmãos dele, para os sobrinhos, para os primos, para todo mundo que conhecia ele. Em cortejo, o corpo foi levado até o cemitério municipal Jardim da Saudade. Clemilton Lemes Correia morreu depois de ser atropelado por um carro de luxo na GO 020, entre Goiânia e Senador Canedo. Ele estava de moto, indo para o trabalho, quando tudo aconteceu. O motorista do carro fugiu sem prestar socorro, mas foi preso pela polícia militar horas depois do acidente. O senhor vai soprar o bafômetro ou não? Não. Quais motivos o senhor alega para não soprar? Orientado a não soprar. Orientado? Orientado por quem? Orientado a não. Antônio Neto, de 25 anos, passou por audiência de custódia. A justiça converteu a prisão em flagrante pela prisão preventiva e ainda suspendeu o direito de dirigir do jovem por quatro anos. É, lamentavelmente o código de trânsito tipifica essas condutas como homicídio doloso, é culposo. Mas, na verdade, isso aqui é um homicídio doloso, consumado. Porque todas as pessoas sobre a face da terra que ingerem bebida alcoólica e pegam um veículo para dirigir, ela tem dolo, ela tem vontade, ela tem desejo. Pode ser eventual, mas tem dolo e não culpa. A polícia técnico-científica fez uma perícia no local do acidente e também no carro de luxo. E aguarda agora a perícia na moto da vítima para concluir o laudo. Foi feita a perícia de local, a perícia no veículo, e resta agora para a polícia técnico-científica somente realizar a perícia complementar, que aí é com a nossa sessão de engenharia forense, na motocicleta, para verificar a questão da lanterna traseira da motocicleta, se ela estava ligada ou não no momento do acidente. A gente deve conseguir entregar esse laudo aí nos próximos dez dias. Esse é o prazo que a gente tem, inclusive legal, para poder entregar esse laudo. A polícia civil disse que já ouviu o motorista do carro e que nos próximos dias deve ouvir novas testemunhas. O amigo de Antônio, que também estava no carro na hora do acidente, também vai prestar depoimento. Nós temos também esse amigo do condutor que estava no momento do fato dentro do veículo. Nós já ouvimos tanto o condutor como a polícia militar. Nós temos também esse amigo do condutor que estava no momento do fato dentro do veículo. Nós já ouvimos tanto o condutor como a polícia militar. Nós vamos esperar esse laudo de local de crime e vamos esperar também essas câmeras de monitoramento. E provavelmente, se houver necessidade, e com os levantamentos que a equipe hoje tem feito em campo, se houver necessidade, vamos ouvir outras possíveis testemunhas que se apresentem. Clenilto era casado há mais de 17 anos e deixa dois filhos. A mulher da vítima conta que ele se envolveu em um outro acidente em 2011. Essa tragédia me relembrou tudo isso, porque dessa vez ele estava sozinho. Mas foi repetido o que aconteceu, porque eu estava com ele dessa vez e esse acidente me deixou sequelas. Eu fiquei, né? E ele se foi. E a gente tem meu filho adolescente que precisa de mim e precisava e precisa dele, né? E meu outro filho de cinco anos, que é mais apegado nele ainda. E eu não sei como que eu vou falar para ele que o pai dele não vai voltar mais para casa. Meu Deus. A juíza foi muito contundente, né? Muito clara. Houve dolo, assumiu o risco de produzir o resultado que produziu. Muito raro isso. Nossos sentimentos dessa família, olha. Em nota, a defesa do motorista disse que não concorda com a prisão preventiva, porque o atropelamento não foi intencional. Diz ainda que entrou em contato com a empresa que o vigilante trabalha para oferecer ajuda. Vamos aqui também. O que é um�ão que vem nu Só o à keeper. Vamos lá.